Pra te conquistar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Vem, olhe pra mim, vou veja a sua boca Sente aqui só pra olhar Eu danço só pra você Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Vou ser minha presa Como lava Vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Vem, olhe pra mim, vou veja a sua boca Sente aqui só pra olhar Eu danço pra Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Oh Amor só para você Amor horam soát衝 Amor só pra você Amor só pra correr